Mensagem do dia. Oferecimento O Negociador e Autoescola Guia. Houve séculos atrás uma tribo cujo chefe era tido como superior de todas as demais. Naquela época a superioridade era medida pela força física. A tribo mais poderosa era a que tinha o chefe mais forte. Mas esse chefe não tinha somente força física, era também conhecido por sua sabedoria. Desejando que o povo vivesse em segurança, ele criou leis abrangendo todos os aspectos da vida tribal. Eram leis severas que ele, como juiz imparcial, fazia cumprir com rigor. Certa feita, pequenos furtos começaram a acontecer. Ele reuniu o povo e com tristeza no olhar frisou que as leis tinham sido feitas para os proteger, para os ajudar. Como todos tinham o que precisavam para viver, não havia necessidade de furtos. Assim ele estabeleceu que o responsável teria o castigo habitual aumentado de 10 para 20 chibatadas. Mas os furtos continuaram. E ele voltou a reunir o grupo e aumentou o castigo para 30 chibatadas. Naquele dia, os que estavam próximos dele viram que uma lágrima escorreu pela sua face quando dispersou o grupo. Finalmente, um homem veio dizer que tinha identificado o autor dos furtos. E a notícia se espalhou. Um murmúrio de espanto percorreu aquela pequena multidão quando a pessoa foi trazida por dois guardas. A face do chefe empalideceu de susto e de sofrimento. Era sua mãe. Era sua mãe. Uma senhora idosa e frágil. E agora o povo começou a questionar. Se ele seria assim, imparcial, faria cumprir a lei? Notava-se a luta íntima dele que por fim falou. Meu amado povo, faço isso pela nossa segurança e pela nossa paz. As 40 chibatadas devem ser aplicadas. Assinou com a cabeça e os guardas fizeram sua mãe dar um passo à frente. Um deles retirou o manto, deixando a mostra as costas ossudas, arqueadas. E o carrasco armado de chicote se aproximou e começou a desenrolar o seu instrumento de punição. Nesse momento, o chefe retirou o próprio manto e todos puderam ver seus ombros largos, bronzeados, firmes, com muito carinho. Passou os braços ao redor de sua querida mãe, protegeu-a por inteiro com o próprio corpo. Encostou seu rosto ao dela e misturou as suas com as lágrimas dela. Murmurou-lhe algo no ouvido e então fez um sinal afirmativo para o carrasco. O homem se aproximou e desferiu nos ombros fortes e vigorosos 40 chibatadas. Foi um momento inesquecível para toda a tribo que aprendeu naquele dia como se pode harmonizar com perfeição o amor e a justiça. O amor é vida e a compaixão manifesta-lhe a grandeza e o significado. O amor tudo pode e tudo vence, encontrando soluções para situações mais difíceis e controvertidas. Enfim, o amor existe com a finalidade exclusiva de tornar feliz aquele que o cultiva, enriquecendo aquele outro a quem se dirige. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia. Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir. E TV Mocinha apresentaram informação, debate, esporte, unidade imóvel. Bote a boca no trombone.